Música Saudações meus camaradas gamers, aqui é o Nelson Lopes e hoje estamos aqui para mais um Papo Retro E o Papo Retro de hoje sobre o mundo dos videogames é a questão de análises, opiniões e fatos sobre o mundo de videogames que eu queria compartilhar com vocês Aí vocês vão falar, mas como assim Nelson? Sim, vou entrar no detalhe agora Como assim? Algumas análises, tanto análises de pessoas comuns sobre os jogos, quanto análise profissional Algumas análises equivocadas sobre jogos, ou então mesmo opiniões sobre jogos Às vezes as pessoas têm opiniões diferentes sobre diversas coisas em cada jogo, em determinado jogo A ou B Mas gente, isso aí é o gosto de cada um, não adianta Às vezes a gente ficou na live aí, na live do Código Verônica, debatendo porque um residente era um pior, outro era melhor Isso vai do gosto de cada um, cada um faz uma análise, cada um faz um... tem a sua opinião sobre cada jogo Não é porque você tem uma opinião diferente ou a pessoa não gosta daquele jogo que você tem que ter inimizade com a pessoa Ou deixar de seguir a pessoa, porque tem muita gente que é assim Para de seguir, ou tem até inimizade, briga por causa de videogame Aí a pessoa até se desescreve do seu canal, ou então te para de seguir, ou te deixa de ser até amigo Tanto isso aí, isso existe até na política aí, tem cara que tem político de estimação A ou B Tanto o jogo também é a mesma coisa São opiniões, existem opiniões, existem fatos Fatos não tem como ser negados, não tem como ser contrariados porque são fatos, estão ali, são concretos Então não tem como você discutir sobre fatos Os fatos são fatos, agora a opinião, eu posso ter a minha, você pode ter a sua Mas a gente não precisa ser inimigo, porque eu tenho uma opinião e você tem outra Entendeu? Esses dias apareceu um rapaz aí no meu canal E ele pegou e simplesmente botou lá, nunca apareceu no canal Botou lá, escreveu nos comentários Você é o maior fanboy de Mega Drive Na análise do X-Men do Mega Drive Aí falou que o jogo é horrível Tudo bem, o cara achar o jogo ruim, eu não ligo Se o cara me chamar de fanboy, sem me conhecer Já chegar atacando assim, é uma coisa de idiota A pessoa tem que chegar e perguntar Aí você vê que a pessoa só chega pra atacar Ela pegou e nem sabe que no próprio canal tem tanto a análise do X-Men do Super Nintendo Quanto a análise do Mega Drive Ou seja, eu joguei os dois Eu gosto dos dois Mas eu acho a versão do Super Nintendo mais parecida com o desenho animado de 1995 Que saiu aí, que tem um desenho animado antigo E a versão do Mega Drive lembra mais os quadrinhos do X-Men Pra quem leu os quadrinhos do X-Men, sabe que é muito fiel E há uns dois jogaços Acho que quem perde é a pessoa que fica com essa bobagem de Ah, você é fanboy Você tem que analisar os dois lados, como eu disse É a opinião do cara Posso até aceitar a opinião do cara, não gostar do jogo Mas falar que eu sou fanboy porque Eu falei bem de um jogo Isso aí já é doideira É igual eu só faço análise de jogos que eu zerei Não adianta você pegar Jogar o jogo aí, passou duas fases E querer ter Querer analisar um jogo Sem ter zerado É feio Mas sobre isso aí eu queria falar até mais coisas Mas é igual o Resident Evil aí Que eu já falei já que virou outra coisa Você querendo ou não, é a minha opinião É a opinião de muitos fãs Eu joguei, eu zerei Eu faço speedrun aí no meu canal Tem vários vídeos aí de speedrun Jogando os Resident Antigos É a opinião minha Você pode ter A gente não precisa A gente não precisa ser inimigo Porque tem Porque tem opiniões diferentes Se você é Flamengo ou eu sou Vasco E aí? O que é que tem? Precisa a gente brigar? Não Hoje em dia é tudo assim Infelizmente é isso aí Eu vou ficando nessa Esse é o vídeo aí Do novo Papo Retro aí Valeu, falou Até a próxima Fique com Deus E até o próximo vídeo do canal Fui!